E aí galera, tô aqui com o merda do Deku, porque ele falou E aí Bakugou, eu quero te mostrar um vídeo Porra de vídeo, você quer me mostrar? Eu quero mostrar a nossa história Meu pau na sua vitória Então, vamos ver o vídeo aqui, vamos lá, porque já tem 10 minutos Senão o YouTube come nosso É verdade Fui na play Ó, Izuku Midoro O maior, o maior herói de todos Mas você já deu spoiler Começa o bagulho que você deu spoiler Você é chato, hein Eu fiquei muito triste nesse vídeo Caralho, você era psicopata, né É, você é o mentigo Jovem Midoriya, eu vou te dar o meu poder Eu não cuento esses dois juntos, velho O que eu tenho que fazer, vem nós My hero Seu poder é o crossfit? Quase isso Ele me ensinou a se amar um dia Aliberado, caralho Para conseguir o meu penteio Você nunca terá um outro Você deve comer o meu penteio Penteio, cabelo Tu termina, pera Esse colégio é seguro mesmo? Sim, mãe 100% seguro Inclusive Não é não É É É Caralho Se fudeu Eu tô gostando do vídeo Ver vocês se fuderem é legal Olha eu aí Volta aqui, seu merda Vai, seu bosta Meu dublador tá diferente ali Tá, tá diferente O meu também Ô, professor, alguém não tem que parar ali Olha o Denk O Denk é minha opinião Tem que ir no cu Eu te matei Não, não matou não Ok, estima esse papo de ficar duro Vai tomar no cu, pô Não, vai se fuder Esse é um dos lugares mais seguros da cidade Então, não precisam se preocupar Olá, Marilene Não, não precisa Esse dia aí foi foda Eu ainda estou aqui Fiquem calma Nossa A 13 foi muito, muito triste, né O Pintão O Pintão Gostei Decolando de novo Miau Ó, quanto você estava levantando de peso Vai ser seguro lá Claro, mãe Vai ser 200 Só isso É o seguinte Vocês todos vão se matar E quem sobrar ganhou Eu sobrei Sim É verdade É Eu vou te cagar Eu vou te cagar Não, eu estava com vontade de cagar ali Cala a boca, pô Dei um pau na oraraca Oh, queda de braço Demorou Esses caras ficam duros Você entendeu, né? Vê se não usa aquele teu fogo Como ganha de tudo com aquele negócio? Fica tranquilo, meu chapa Eu não vou usar, não Eu não gosto de poder esse cara, não Navião Não gosto de você também, não Não gosto de ninguém, Katchan Foda-se, porra É mentira, é mentira Olha, que tipo de deco figurante era aquele? É meu primo Chamei ele Você está comendo Porque não usei foguinho aí Porque você mesmo pediu para mim não usar Então agora eu estou pedindo para tu usar Mas eu não quero Então vai a merda Fondo, Botafogo 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 Nem fodeu Ó, aí eu fiquei tranquilo Tranquilo Ó, Terechima, brabo Mostrou que é mais duro Jovem Midori Estou indo para o Bahia Como assim é o Bahia? Bom dia Boa dia Catarina Bom dia A vizinha Puta que pariu Que velho surro do caralho Quem se vê aí, velho Esse véio é melhor que eu não sabia Eu não sei qual é o nome No vídeo Mas é claro Olha a bola Filha da puta Doeu Caraca Eu acho que eu tive um plano para ganhar dele Alô, The Rock Meu Deus Foi ruim Mas foi bom Ai meu Deus Eu sou no mesmo time que o Todoroki Essa menina Ela é Ela é Sei lá Ei, Todoroki Fala Eu acho que o professor pode esperar um pouquinho Sabe o que está faltando Meu Todoroki gosta Episódio da praia Eu odeio a menina É verdade A menina é meio estatal Isso com certeza não tem como dar errado Prazer, garotinho Meu nome é Sai Esse negócio na minha cara Você é o futuro filho do Midori Você é o maior vilão desse ninho Esse é o monstro Depois do golpe daquele Isso realmente não tem como piorar E aí, heróizinho E aí, heróizinho E aí, foi o desgraçado Que ficou pra garotos Você é dele Ele explode as coisas É É tipo você, mas é melhor Gente, só por isso É, essa menina Já meti o pé Aê, eu lembro desse dia Foi esses dias, inclusive É verdade Caralho Aromate o Tik Tok Chegou Chegou como? Chegou como? Mandando meu qualquer Chegue aí Essa piada aí Eu já ouvi em algum lugar Oh galera, eu acho que eu tive um plano Caralho, você tá dripping Bora voar Olha o seu cabelinho aqui, ó Caralho Qual é a sensação? Pra variar Quem teve ideia pra salvar o Katia? Seu cu Oh, oh mais caracudo Que risada estranha Ué Aromate, às vezes Ele dá um pouquinho de medo, sabia? Ganhei Ganhei do All for One Mas o mais importante de tudo Filmou tudo, né? Que profissional Caralho Que arrombado Ele é muito foda Olha isso Tá bonito, hein? O diretor pensou que seria uma ótima Olha esse cabelinho Parece aquele moço Jesus Ele tem Por que tem que mostrar isso? Ah, velho Ih, eu sei o que ela quer comer Que isso? Ah Tô duro Que Hum Hum Eu acho que eu tô duro Manda o papo reto, Deku Alguém te quer esse poder aí, né? Ah Por que o All Might ia me dar o poder dele? Eu descobri tudo Eu também mencionei o All Might Otário Jovem Midori Se você contar pra alguém sobre o meu poder Vou te apresentar, meu amiguinho Fudeu Eu já conheci o amiguinho dele O Sasuke O Sasuke Dá meu café, porra! Eu gosto quando você imita o All Might Trafico grama, trafico tráfico, trafico bala Sem reclamar trafico de criança Esse cara aí eu não gosto, não Esse cara é meu Tira a mão do meu trafico De cuidado da minha filha Peraí, ele fuma a filha dele? Bom dia, belo pai de família É claro que você não traficaria sua filha Sua máscara é ridícula dele Ela tem um negocinho assim pra parecer aquele Os caras tão jogando a mão com elas, velho É verdade Eu conheço esse daí Eu tenho uma arma O que eu faço contra essa arma? Isso aí, ficar parado bem aí, senão eu uso arma Por favor, não use sua arma Peraí, eu não posso tomar tiro Putz Sabe como eu gosto de comer uma carninha? Como? No espeto Filha da puta Que dó, que dó Eu não tenho nem de pagar as parcelas da Renan Eu tô vendo teu futuro aqui E toma cuidado com uma tal de Larissa Ela não vai te fazer bem O que tu tá falando, porra? Tu tá morrendo O soninho tá bom aí? Conhece a Larissa? Conheço Descobre Agora pra quebrar o clima pesado Bora dançar Ah, seria bom alguém cantar, né? Seria, né? A Jiro canta bem Ela canta bem E eu sou um ótimo baterista Ah, mas eu posso cantar Contratado Capirizão Capirizão Quero ir pra uma festa amanhã comigo? Quero Já tá ligado que ela só tem 10 anos, né? Mas a idade não é só o número? E a prisão não é só o lugar? É verdade também É verdade Olha lá Olha lá Olha lá, olha lá O que é que é? O que é que é? Eu matei todo mundo, foi mal Ele é meio impossível, ele não sabe Não, nem quero ver Uai, mas por quê? Uai, mas por quê? Não Eu tô cagando Tô na pegada Michael Jackson, tá? MJ, Michael, Michael Eles não ligam pra gente Cara, é bom, hein? Caraca Ó Você disse Botafogo, caralho Botafogo é vida Será que eu torço pro Botafogo também? Acho que torço Acabou o vídeo É, então Isso aí mostrou bem a história Apesar de que contou as vacinas Que eu não queria que tivesse Borra Por que tem que mostrar Tomando peteleco da minha mãe? Caralho Eu fico triste Porque eu que passei Esse pulpo Ele veio pro editor fazer Porque eu sou o protagonista Uma vez, Flamengo O que é Flamengo? É Botafogo Botafogo MURRA AAAAAAAA AIMASI Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma